E aí, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento para o canal. E estamos aqui no PES 2021 para presenciarmos agora um dos dias mais tristes que você vai ver no futebol. É isso mesmo, o dia da aposentadoria de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nesse experimento, os dois vão se aposentar juntos e jogando pelo mesmo clube. O grande objetivo de tudo isso é ver a partida homenagem, a última partida onde tem as cutscenes dos jogadores se aposentando, dando tchau aí para a torcida, para os repórteres e chegando a campo para jogar esse último jogo. Mano, a gente quer ver o que vai acontecer se os dois se aposentarem juntos pelo mesmo clube e se vai ter então uma cutscene diferenciada. Vai ter os dois ali na cutscene? Vai aparecer uma coisa diferente? Será que a Konami não foi preguiçosa dessa vez? Deixe aí nos comentários o que vocês acham e já aproveita para detonar esse dedão no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram e conferir o Geração Gamer 2, nosso canal secundário com futebol virtual de pegada diferente. Vai lá dar um confere, sem muita enrolação, hashtag partiu! Então é isso, já estamos aqui no menu editar para deixar Cristiano Ronaldo com 50 anos, a idade máxima que já o obriga a se aposentar de qualquer maneira na temporada. Chegamos também ao PSG e já estamos colocando o ETzão, Lionel Messi também está com 50 e vai se aposentar junto com ele, mano, junto com CR7. E olha, vejam só, mano, Messi está sendo apresentado ao papão da Curuzu, o Pai Sandu, cara. É o time dele e vamos ver agora o Cristiano Ronaldo chegando. Também, hein, CR7 no mesmo dia que o Messi chega, ele também é apresentado ao Pai Sandu. Os caras devem ter investido muito mais que os 3 bilhões que a gente veste de costume. E o time eliminado, segunda fase ainda com o Cruzeiro, perdemos o primeiro, empatamos o segundo, mas 5x3 no agregado. O Pai Sandu está na série C, se eu não me engano, mas aqui já colocamos eles na série B. Será que o time sobe? Começamos bem, vencendo aí por 1x0. Vencemos aí o clássico contra o Remo por 4x0 e o time estava quase na zona. Essa vitória nos deu um respiro. Terminou o primeiro turno, empatamos aí com vitória e o Pai Sandu é o décimo terceiro com 26 pontos. E a artilharia da série B, mano, tem o Cristiano Ronaldo em segundo com 8 e o Messi em quarto com 6. Os caras estão fazendo gol e vamos ver se eles estão dando assistência. Mano, assistência não, hein. O Messi, que é um exínio assistente ali, não está nem entre os 30 melhores. Nem ele, nem o CR7. Já tem a imagem ali, ó. Cristiano Ronaldo vai começar a partida, mas tinha uma outra mensagem dizendo que a torcida está triste. Que ele e o Messi vão se aposentar. O time começou a vencer aí no segundo turno e já está em oitavo. Dois pontos do G4. Anúncio do melhor jogador da Europa, se liga. Não tem CR7, não tem Messi, o Neymar leva. Pai Sandu só está goleando, mano. 4x1 no confiança. O time já é o sétimo. E vamos ver a artilharia daqui a pouco. Notícias de agora, ó. Todos esperam muito do artilheiro Lionel Messi. Mas ele está de boa. O Cristiano Ronaldo que não está tanto. Vários jogos está aparecendo a mensagem, ó. Cristiano Ronaldo no banco hoje. Deve entrar no meio da partida. O Messi está indo melhor. Até agora que o Cristiano recebe a chance de começar como titular, as notícias seguem falando da artilharia do Messi. Outra vez, cara. Cristiano no banco e notícias só da artilharia do Messi. Que com 30 rodadas tem 19 gols marcados. O Cristiano que joga poucos jogos. A maioria está no banco. Ele está em terceiro com 11. Mais um repá. Remo versus Pai Sandu. Dessa vez, deu o nosso maior rival. 1x0. E a gente deixou escapar a chance de entrar no G4. Cara, eles estão de marcação aí com o Cristiano Ronaldo. Novamente, todos esperam muito do artilheiro Messi. É toda hora essa notícia, véi. Olha lá. De novo, cara. De novo. Três jogos para o fim. Esse é o terceiro. O Pai Sandu vence o Londrina. E entra pela primeira vez no G4. Faltam duas rodadas. O time tem que se manter. Jogo contra o Vila Nova. Empate em casa. Mas o time ainda segue em quarto. Vamos para a última rodada. E acabou, molecada. O Pai Sandu subiu com um gol do Cristiano Ronaldo. Um do Messi e um do Rildo. 3x0 para cima do Vitória. O time conseguiu uma arrancada histórica, mano. A última partida oficial antes da partida de homenagem do Cristiano Ronaldo ali. E do Messi ali como capitão, cara. Os dois andando muito próximos um do outro. Mas eu acho que não teve nenhum cumprimento. O Messi está aparecendo aí na tela. Agradecendo o apoio de todo mundo. Mas ele não cumprimentou o Cristiano Ronaldo. Se liga, ó. Quarta posição a um ponto do Cruzeiro. O Pai Sandu está na Série A. E a seleção do campeonato, mano. Que negócio de louco. Não poderia ser diferente ali no ataque. Messi e Cristiano Ronaldo. Anúncio agora do melhor jogador do mundo. O Messi venceu jogando no Pai Sandu. Na última partida da vida dele como profissional. Mas pelo menos, cara. A manchete agora está dando ênfase ao Cristiano Ronaldo. Ele está na capa. Inclusive, está dando entrevista após o fim do campeonato. Conferindo aí a artilharia da Série B. Messi 29 e Cristiano em terceiro com 14. E as assistências terminaram com o Rui do Pai Sandu. Melhor do time. Mas o Cristiano está em vigésimo com 5. O Messi, na sua última temporada da vida. Ele foi bem mais goleador do que garçom. Deu uma cutucada aí para cima de todo mundo, hein. O Apodi foi o melhor da temporada. E de início, vocês estão vendo aí o CR7, mano. Indo para campo. Aquela cutscene linda do cara passeando aí pelo túnel de acesso aos gramados. Mas não tem o foco no Messi. Só está aparecendo realmente o Cristiano. A partir da homenagem, estamos no estádio da Konami, cara. Um estádio genérico para essa despedida. Tem ali o foco também no Messi agora, cara. Ele como uma abraçadeira de capitão. Vamos ver se vai aparecer o Cristiano. Ah, tem, mano. O Cristiano Ronaldo também. Um câmera só para ele. E ele olhando o estádio, olhando a torcida. Sabendo que é seu último jogo em campo. Sua despedida dos gramados. Com 5, então. E para não ficar puxando o saco de ninguém, mano. Esse jogo está sendo realizado aí com os dois no computador. Eu não estou controlando nem o Messi. E muito menos o Cristiano Ronaldo nessa partida de despedida dos dois. E o CR7 marco dele também, cara. 2x0 o Cristiano Ronaldo e sua comemoração histórica. O sim. Primeiro tempo acabou. Tem aí o câmera pegando o Messi e o Cristiano. Os jogadores entrando no túnel. Olha só que maneiro. E agora, molecada. Vai acabar o jogo. Já deu os três minutos de acréscimo. O Paissandu está tentando o ataque ali com o Rui. Eu deixei o controle no neutro para não ser para nenhum dos dois lados. E Cristiano Ronaldo faz o quinto. E o segundo dele no jogo. Quase, quase um hat-trick do senhor CR7. Vai jogar agora confete para a torcida. Agradece o apoio total, velho. Estamos deixando aí o controle no neutro. Justamente para ver em quem a câmera vai focar ao final dessa partida. Ou se não vai focar em ninguém, né, cara. Vai deixar aí todo mundo. Adeus dará. Saindo mais um jogador. Vocês viram que o CR7 e o Messi seguem na partida. Eles não saíram. Eles não saem. São jogadores que vão se aposentar. E acabou. Oh, a câmera foi para o melhor da partida, hein. Cristiano Ronaldo engoliu todo mundo. Fez dois. E dessa vez, mano, se o Messi foi eleito o melhor do mundo, a câmera foca mais é no Cristiano Ronaldo para a sua despedida. Apareceu ali o Hildo também querendo tirar uma, né, mano. Aparecer de penetra ali na câmera. Cristiano agradecendo a torcida. Olha o Messi, velho. Isso é incrível. Isso é inédito. O Messi apareceu ali rapidinho no frame, mano. Aplaudindo o Cristiano Ronaldo. Isso é raridade. Você provavelmente nunca vai ver na sua vida. A não ser aqui. Cristiano Ronaldo se despede. Messi aplaude. E é isso, cara. O foco ficou no CR7, que foi melhor em campo. O Messi teve nota 6. O CR7 teve 7,5. Então é isso, mano. Foi mais um experimento do Geração Gamer. Tá aí aparecendo agora na tela os dados do Cristiano e do Messi que se aposentaram. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. E até a próxima com mais um experimento.